Alô, alô, senhoras e senhores, como é que vocês? Eu sou o Rodrigo, e vocês já devem ter percebido que ultimamente eu venho fazendo vídeos de PS3 no meu canal. Muitos perguntaram se agora eu estou com PS3 e Xbox, e a resposta é que não. Na verdade eu fiz a troca do meu Xbox pelo PS3 quando eu fui a São Paulo. Então agora eu estou só com o PS3 mesmo, e aproveitei para pegar o modelo Super Slim. Olha ele aqui. Bom, primeiro, por que eu resolvi trocar o Xbox pelo PS3? Na verdade eu tenho mais amigos que tem PS3, e uma coisa que me chama muita atenção no PS3 é a Playstation Plus. Que é um sistema de rede online paga, mas que a Sony dá muitos jogos gratuitos periodicamente para quem faz esse pagamento. E isso para mim é uma vantagem muito grande, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas enfim, está aqui, eu só queria mostrar rapidamente aqui o PS3 Super Slim para vocês. O motivo de eu não ter pego o PS3 de cara, de eu ter pego o Xbox antes, primeiro é que o PS3 antigo era muito grande, e aí ele não caberia bem aqui, ia tomar muito espaço, mas esse é muito pequeno, eu fiquei impressionado. Ele tem muito menos fundo assim do que o Xbox e do que o PS3 Slim, não faz nem, não tem nem comparação. Ele é bem pequeno, tem fonte interna, e não é tão feio quanto eu achava que ele seria não. Ele tem essa lateral aqui fosca, e essa outra lateral também meio fosca com o logo do Playstation aqui. E aqui tem essa coisa meio quadriculada. Aqui na frente ele tem as portas USB, está vendo aqui na esquerda a porta USB, e aqui todos os logos, Blu-ray, etc, etc. Aqui ele tem um botão Eject, não sei se fica muito bem visto, bem visível daí, mas ele tem um botão Eject aqui, e aqui é o botão Power, que tem o logo do Playstation e o logo da Sony. Então como vocês já sabem, o esquema dele aqui é apertar o Eject, ele abre a gaveta, e aí você coloca um jogo dentro, por exemplo, eu tenho aqui o Sonic Generations, você consegue ver a lente dele dupla, são duas lentes que ele tem. Imagino que seja uma para ler Blu-ray e outra para ler DVD, mas não tenho certeza. E aí você coloca o disco aqui, e fecha manualmente. Fechamento é manual. Então, para falar o que eu achei dele, assim, de forma rápida e resumida. Primeiro, muito menor, e isso foi decisivo também, para eu acabar trocando Xbox por ele. Acabei sentindo falta do Minecraft no Xbox, mas esse é um outro assunto. Muito menor, ele é mais leve também, embora isso não importa, ele fica sempre parado aí. E outra impressão que eu tive sobre ele, é que ele faz, sim, um pouco mais de barulho. Como só essa camadazinha de plástico, isso aqui é plástico, né? Como só essa camada de plástico fica entre o ambiente externo e o drive ótico. Então você escuta ele fazendo a leitura do disco, mas ainda assim, não é nada muito estúpido não. É um barulho, assim, discreto, que sobressai muito mais do que o barulho das versões anteriores do PS3. Isso a gente tem que dizer. Mas ainda assim, não é uma coisa que dê para incomodar, não. Não é tão barulhento quanto um PS2 daquele grande lendo jogo pirata, que a gente já... Bom, imagino que todo mundo já tenha ouvido muito aqui no passado. É isso aí. Tá aqui o PS3 Super Slim, né? Assim que estão chamando ele. Tá aqui ao lado da minha Game Capture HD, da Avermedia, ó. Virar a câmera um pouco aqui. Ela não pode mais ficar em cima do videogame, como ficava em cima do Xbox. Mas isso não é problema. Fiquei satisfeito com ele, porque ele também não tem esquentado muito. Uma impressão que tem é que ele esquenta muito pouco. Já joguei um bocado e ainda não notei nenhum superaquecimento, nem nada próximo disso. É isso aí. Agora eu estou com o PS3. Quem tiver a fim de pegar a minha PSN ID, minha ID da PSN para jogar online, vou deixar ela na descrição desse vídeo. É só vocês olharem e adicionarem aí para a gente, pelo menos, se falar ou jogar alguma coisa que a gente tenha em comum. E tá aqui. Minhas impressões sobre o PS3 Super Slim. Que é o meu console agora que está substituindo o Xbox 360. Mas deixo bem claro que eu não tenho nada contra o Xbox 360. Gosto muito. Eu realmente faço muito pouca diferença entre um console e outro. Realmente, o que me faz decidir entre outros são, assim, onde tem mais amigos meus. E vantagens, como é o caso da PS Plus, eu vou falar sobre ela mais para frente. É isso aí. Ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei. Dá um joinha aí. E se é o primeiro vídeo meu que você está vendo, clique em inscrever-se. Porque aí você vai ficar por dentro dos meus próximos envios aqui no YouTube. É isso aí. Um abração para vocês, pessoal. Até a próxima e falou. Tchau. Tchau.